E aí pessoal, beleza? Estou aqui no Eurotrux Simulator 2 ou ETS 2 na 1.26, mas Ailton por que 1.26? Galera, achei os mods ainda na 1.26 que eu gostaria de trazer e apresentar para vocês E além disso, tem galera que ainda joga na 1.26, beleza? O mod que eu estou trazendo hoje aqui é uma Scania 111 Muito show de bola, galera! É o seguinte, essa Scania tem uma porrada de coisas que dá para você modificar ela, certo? São bastante coisa mesmo, certo? E eu estou aqui com a carga, vamos pegar aqui, com a pá carregadeira de Tourino Mentira, vamos para Tourino levar essa máquina aqui, certo? Com essa Scania 111, que é uma Scania bem, mas bem antiga mesmo, olha como é que vocês podem ver aí, certo? E enquanto a gente vai indo até Tourino, a gente vai trocando ideias que eu posso estar fazendo com esse caminhão aqui, certo? Então vamos aqui para a câmera de dentro, olha, ela é bem antiga mesmo, olha, por enquanto, no momento assim, eu não achei nem... Nem um bug, né? Mas vamos lá! Eu não estou escutando o barulho do caminhão, mas beleza, já já a gente resolve isso aí A gente tem que escutar o motor desse bichão aqui, né? Caramba, um caminhão desse tamanho para a gente não escutar aí o ronco dele, certo? Vamos lá nas configurações rapidinho Cadê som? Deve ser aqui, olha, efeito sonoro, só pode, né? Vamos ver se não foi isso aqui, pô É isso aqui, mas só que a gente tem que aumentar aqui o volume principal também Vamos lá É, é isso aí Beleza, vamos entrar aqui já na direita Quando a gente pegar ali uma pista mais bem... Bem tranquilo de a gente estar se falando, a gente vai trocar umas ideias E pessoal, é o seguinte Que nem eu tinha falado no começo do vídeo, se a Scania tem uma porrada de coisa para você estar modificando Certo? E eu resolvi fazer o seguinte Eu estou com ela aqui, original do mode Sem nenhuma modificação, nada, nada, nada de modificação O que que acontece? Se esse vídeo chegar aí Eu não vou dar meta de likes, nem nada Se eu ver que o vídeo chegou no bom feedback O que que eu vou estar fazendo? Eu vou estar modificando a Scania, certo? Essa Scania aqui E trazer mais um vídeo dessa Scania E por que que eu falo isso? Porque essa Scania tem lá na opções de Fazer o upgrade Ou estar modificando ela Colocar um baú, né? Aqui atrás desse caminhão, certo? Tira esse negócio como se fosse uma carreta E coloca um baú, certo? Nas opções lá de De você estar editando Tipo, modificando o caminhão, certo? Eu achei também muito legal Também isso daí Mas eu resolvi pegar logo A Scania aqui logo E pegar uma pá carregadeira Que é bem típico aqui no Brasil Uma Scania antiga dessa aqui Carregar uma pá carregadeira Aqui no estado, né? E aí, ó O problema é que se vai aguentar, né? Esse que é o problema, né? Mas acredito nessa Scania Acredito na força do motor Então, vamos lá Isso aí, ó Vamos pegar aqui à direita E a galera reclama muito Desses lags que dá Galera, já falei com vocês O motivo Que é o quê? O meu PC ainda não tem uma placa de vídeo Que suporte certos tipos de jogos Mas Não é toda hora que dá lag, né? Que nem agora Vocês estão vendo Tá rodando normalmente, né? Mas isso aqui, galera Vai mudar, viu? Só é questão de tempo Vocês tem que apoiar também O Eurotruck, né? A galera apoiou aí Pra pegar aí o vídeo aí Do Eu falando, né? Das Das novidades Da 1.27, né? A galera ali Atacou ali o vídeo, né? Tem que ser a mesma coisa Na gameplay, galera Tem que vir Curtir a gameplay Se inscrever no canal, né? Aí a gente Fala A galera gostou desse jogo Então a gente tem que fazer O upgrade no PC Né? O PC Aguentar Rodar o jogo normalmente E gravar os lags, né? Mas beleza Tirando isso daí Tudo Ok O que importa É importante Que a apresentação do mode Lembrando que esse mode Ele é 1.26 Na descrição No vídeo vai estar tudo explicado Isso daí Certo? Só vai Scania 111 Muito show de bola Por isso também Que eu não iniciei ainda A série aqui Do Euro Truck Simulator, né? Que é viajando aí No mundo afora Por qual motivo? Lags A galera não tá apoiando O necessário, né? Na série Que nem do Far A galera não tava apoiando Eu pedi pra galera apoiar Iniciei uma série Que eu acho Eu acho Não tenho certeza Não Tem sim Tem um canal aí No YouTube Que particularmente Que eu conheço Que é o EPUTER Gamer Ele tem ali a série Transportando Lá no canal dele Mas só que ele só Transporta Madeira Certo? Ele baixa ali O molde Né? De Na parte da Civil Cultura, né? E ele faz ali O transporte Mas a minha série Transportando Aqui no canal A gente transporta De tudo É Troncos É Animais E tudo mais Entendeu? Só pra variar Mesmo pra galera Não falar Pô, você tá pegando A série do cara Lá, entendeu? Não é isso Já implementei Na minha série Que a gente não vai Só transportar Árvore Tá? Eu acho bacana Também a galera Apoia bastante também Foi quando a galera Começou a apoiar Aqui o canal Foi com essa série Que eu iniciei Transportando Lá no Farm Simulator E a galera Gostou também Do vídeo Que eu fiz aqui Do Aerotrux Simulator 2 Que a palestra Não tá nos mods A galera Tem hora que apoia Tem hora que não apoia E tal Mas bem de boa A gente só segue Aqui A vida que segue São 150km Se eu não me engano Não a lembro Muito bem Né? E esse cara Pelo que tá Papetindo macho Aqui Mas só que o máximo É 10 macho E tal Acho que se tivesse Mais do que isso Eu acho que eu já tinha Já capotado esse caminhão Aqui Tanta curva que tem aqui Mas vamos lá Uma curva aí Bem acentuada Isso é bem perigoso Se o cara fazer uma curva Que é milhão Coitado De quem vem do outro lado Isso aí Vamos curtir As outras câmeras Rolou Vai que câmera fantástica Ó Aí ó Vamos picar aqui Roda vlog Legal Vamos lá Chegar No nosso destino Aí eu acabei pedindo Marcha E assim que eu Acabei de apresentar Os moods Que eu achei bacana Que tem uns moods Aqui ainda Que eu tenho Né Da 1.26 Eu já vou tá Iniciando a 1.27 Certo Aqui no meu PS2 E assim que for lançando Modes A gente vai Tá lançando pra vocês Aí também Lembrando que eu não só Apresento modes Brasileiro Apresento modes De todo quanto é lugar Do mundo Viu Até caminhões estrangeiras Aí a gente Apresenta aí Caminhões que vocês Nunca viram aí Ó Se funfar aqui No jogo aqui Fih Nós estamos aí Estamos colocando Só o dinheiro que entra Ó A renda ali Ó Do motorista Sam Sam B Sam B As ideias Isso é nome Eita Lá vem o túnel Quando vem túnel Não é boa coisa Vá ver uns lags Hashtag lags No momento Ó Vamos ver É Isso aí Galera Meu processador Aguenta E processar Esses jogos O problema É a placa de vídeo Tem que dar uma melhorada Nessa placa de vídeo E olha aí Nosso cliente Está esperando Pela entrega Eita Meu Deus do céu Eu avisei Antes da gente sair Que eu estava Com uma Scania 111 É uma Scania Que não tem velocidade A gente tem Para quem faz Upgrade Eu não fiz Então o cara Vai ter que esperar Fazer o que? Porque ele vai Querer uma pá Carregadeira Imediatamente Entendeu? Agora se fosse comida Para algum mercado É tudo bem A gente até Fala É mais uma pá Carregadeira Se for para uma construção Ainda mais se for de governo Não tem pressa Entendeu? Estamos chegando 30 km Só São 30 km Nossa Com essa Scania Eu recomendo Vocês Fazer um upgrade No motor Se você gosta Da Scania Padronizada Não faça Não Deixa do jeito Que está aqui 10 marchas Não chega nem A 100 km Eu acho que Se tivesse chegado A 100 km Falei tudo errado Se tivesse chegado A 100 km Eu já tinha chegado O cara não estaria Fazendo essa cobrança Para nós Aí está Torino Jura que é Torino? Esse motorista aí A galera está cobrando De mim A quebra de asa Calma Eu não sou O Crazy Da vida Nem o Ebooter Certo? Nem o Jean Da Playz Games Show de bola Sou eu Eu Quando tiver Confiança Para estar fazendo Isso aí A gente inicia A gente tenta Fazer A gente Fazer uma Quebra de asa Com a Carregadeira Atrás Liga Certa 13 km Eita 13 km Que não chega Eu de a pé Eu ganhava Desse caminho Falei isso Falei isso Um dia Nunca mais Isso aí Estamos chegando Como vocês podem ver Ali no mapa Ali já Estamos lá E eu não sou um bom motorista Não é novidade Isso Não estou lembrado Se tem alguma gameplay No canal Que eu já meti o caminhão Lá na poste Ou algo do tipo Capotei Não estou lembrado Eu acho Que não Eu acho Se tiver Não dá nada Não Ninguém é perfeito Esse semáforo Não vai abrir Não Você não está vendo Que o nosso cliente Está com pressa E agora Me escuta Depois a gente paga Uma cerveja E não é preciso O motorista do ônibus É gentil Deixa a gente passar Valeu Legal A buzina Da escândalo Depois nós vamos Tomar um ali Eu Semáforo O cara do ônibus Ali São todos gentigos A gente conversou Com eles Show de bola Beleza Está sinal verde Dá para passar E aí Eu me arrisco Estacionar Isso aqui Ou não Samuamba Aqui Vai ser Aqui no meio Quer apostar Isso Aí não entra Beleza Não esqueceu De abrir Não vai entrar Fechando Bem Agora vamos Vou colocar Aqui a câmera Pela Esparta Isso aí Isso aí Isso aí Não posso Freio de mão Aqui Está chegando Vai lá Vamos quase lá Beleza Vou levar um pouquinho Para frente Não está perfeito Mas também Não está imperfeito Beleza Então galera Um grande abraço A todo Mode Na descrição Do vídeo Deixa o seu like Apói o vídeo Para não estar trazendo Mais vídeo Com esse caminhão Aqui Scanner 111 Beleza E fui